Figurou um pombo morto na porta da sua casa, na vida desperta? Um internauta compartilhou conosco a seguinte experiência. Saí de casa e quando retornei tinham dois pombos na minha porta, um morto e outro vivo. Fiquei assustada, busquei por possíveis significados e vim parar aqui. Vou seguir suas orientações, obrigada. Ela colocou este comentário num vídeo onde eu falo de pombos mortos, sonhar com pombos mortos, encontrar pombos mortos na vida desperta. Bom, a linguagem que o cosmos utiliza não é só verbal ou a falada. O cosmos é uma pessoa viva que se comunica, que interage com as suas consciências. E você sai para trabalhar de manhã, quando você chega, lá diante da sua porta tem dois pombos, um morto e outro vivo. É claro que se trata de uma mensagem, de uma ilustração de algo que está acontecendo na sua vida. Existem muitos poderes ocultos que se interseccionam na consciência no astral da pessoa e lá na infância começa a perturbação. Existem pessoas que ainda na infância têm os seus animais de estimação mortos. A pessoa, ela é adolescente ou criança, ela arruma um cachorrinho, aquele cachorro adoece ou é atropelado. Daqui a pouco ela arruma um gato, o gato morre. Existe um poder negativo, tão traiçoeiro e maligno, que persegue pessoas e pessoas, crianças. E mata animais para incomodar a pessoa, para perturbar. Por quê? Porque a intenção é tirar a segurança emocional. Se a criança, se a pessoa tem um animal de estimação, isso aumenta a autoconfiança. Porque animais de estimação, eles são equalizadores das vibrações aí no astral, no entorno do ambiente. E favorece muito o dono, que trata aquele animal, que dá carinho, que dá afeição, que interage. Porque os animais de estimação também têm os seus poderes. Existem muitos males que circunvagam o astral da pessoa e acabam caindo no animal de estimação. Se a pessoa não tivesse aquele animal de estimação, ela própria teria caído de cama doente. Ou teria sido vitimizada por algum outro acidente. Bom, o cosmos poderia passar uma mensagem para você. Um pombo vivo e um pombo morto. Então, existe aí a necessidade de desenvolvimento interior, de crescimento espiritual e de expansão da consciência. Você alcançou 50% de metas no tangente à obtenção do conhecimento. É preciso mais. Porque suponhamos que você não concorde com essa via de interpretação. Porque tem pessoas que elas se pautam pelo próprio ego. Não, eu quero ouvir aquilo que me favorece e não aquilo que falam. Não é mesmo? E, se você, caso, discorda desse meu ponto de vista, poderia, então, por uma outra via de interpretação, seu sonho ser um chamado para um campo vibracional que se aproxima cada vez mais de concluir uma meta negativa na sua vida. Porque um pombo morto é 50%, tinha outro vivo. E o outro vivo representa ali, 50% de tempo, de limite faltante para negativação de algo na sua vida, que representa privação da liberdade, cura e também clareza mental. Porque o pombo, ele está muito ligado ao divino. Ele é um símbolo de liberdade e de conexão divina. Isso é muito importante. A gente termos a autoconsciência de que fazemos parte de um todo. Que quero bem para todos. Vibrações negativas, é claro, estou no entorno. Aí, Elias, por que estava na porta da casa? Porque, na linguagem arquetípica, a porta, ela também representa um portal. Como, por exemplo, sonhar com porta exige um acentuado grau de interpretação. Porque nem sempre uma porta em sonho vai estar representando uma porta mesmo. Na maioria das vezes, ela está fazendo o papel de um portal. E, um portal, ele pode ser trabalhado aí de várias formas. No mental, no ser humano, a partir do pensamento, na imaginação, também nas afirmações. Por exemplo, as pessoas que chamam aqueles nomes feios, elas abrem portais. Isso não é nada legal. Porque são evocações. Então, você precisa continuar a busca pelo conhecimento. E fortalecer a sua conexão com o divino. Para que você conheça cada vez mais ferramentas, estratégias de proteção para o seu astral, para a sua consciência, para a sua vida e também para a vida da sua família. Porque a porta da casa pode envolver o astral de todos que moram lá. Cuide também com aquilo que você faz. Porque pode ser que algum impedimento esteja advindo para a sua vida através de um portal. Existem pessoas ali que não têm consciência de que imaginação é criação de realidade. Pensamento é poderoso e cria ondas. As falácias mental e verbal, ambas, são equivalentes em poder e transmutam eventos. E a autoafirmação é, sim, autoempoderamento. Mas, Elias, o que mais eu preciso saber, bom, é muito. Mas, enquanto as informações não chegam para você com total clareza, para que você possa se beneficiar, conte com a ajuda da tria de GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Os anjos da escala divina que ajudam as pessoas humildes. Que reconhecem que precisam de ajuda. Quem é humilde de coração, vem de encontro aos preceitos do Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo. O cosmos se alegra. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, olhe um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E, com a imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também da tria de GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Dito isso, tome a metade da água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte ao acordar, tome o restante da água. Faça isso todos os dias. Quando você utiliza, já aconteceu, está feito, você está fazendo uso de um código ultrapoderoso. É esse o código que os líderes espirituais de quaisquer que sejam as religiões, utilizam para beneficiar os seus concrentes. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.